E agora temos reflexões em torno de processos de participação no planeamento público e democrático. Maria da Saudade de Baltazar. Muito boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui a apresentar este trabalho. Este trabalho, como é visível no slide, é um trabalho coletivo. Está também aqui presente a minha colega Isabel Ramos. Não está o colega Marcos, nem o colega Rui. Mas este trabalho resulta, portanto, da reflexão deste grupo a partir daquilo que são experiências que temos vindo a acompanhar no âmbito de trabalhos diversos, que temos vindo a desenvolver na Universidade de Évora, num acompanhamento de vários anos na elaboração de políticas públicas, locais e, em alguns casos, também de âmbito municipal e regional. E, portanto, era essa experiência que pretendemos aqui partilhar convosco naquilo que são as dificuldades que, aliás, como nas intervenções anteriores, foi visível as dificuldades que encontramos nos processos participativos no âmbito daquilo que se designa o planeamento público e democrático. Portanto, nesse sentido, a estrutura da nossa apresentação está estruturada em seis grandes tópicos, objetivos, metodologia e, a partir daquilo que são os nossos objetivos, destacamos dois grandes temas que têm a ver com a participação da população ou dos stakeholders, também importa refletir um pouquinho o que é quando falamos em participação pública, pública, mas de quem tem, especificamente, nestes tais processos de planeamento público a nível, essencialmente, local e municipal. Depois, também destacar experiências bem-sucedidas e, no caso concreto, um orçamento participativo e refletir, a partir daquilo que é a análise do problema e tentando identificar problemas, o problema e, depois, as soluções para o mesmo e questões para reflexão e para debate. E, enquanto esta equipa é uma equipa que é constituída por sociólogos, mas também na formação, como é o caso, da colega Isabel Rama, em planeamento biofísico, ordenamento do território, mas naquilo que é a abordagem teórica que queríamos aqui partilhar convosco, destacando aquilo que é a perspectiva da sociologia analítica, de maneira nenhuma a querer enfatizar aquilo que são os pressupostos teóricos deste domínio, porque é, de facto, um trabalho interdisciplinar nas equipas interdisciplinares que constituímos. Ora, em termos de grandes objetivos, como dizia, aqui destacamos os dois temas para a reflexão, pretendemos, portanto, aprofundar as reflexões sobre as planações emitidas acerca das causas que contribuem para explicar a insatisfatória participação da população portuguesa, em processos de planeamento público e iniciativas afins e, também, identificar experiências bem-sucedidas dessa participação e analisar fatores associados. Enfim, o terceiro objetivo para aquilo que será o debate. Para o efeito, tivemos, por base, uma intensa análise bibliográfica, para podermos, de facto, consolidar aquilo que são as grandes orientações teóricas, um acervo documental também bastante intenso no que diz respeito a documentos e relatórios e textos de opiniões sobre o tema e, também, aquilo que é a nossa experiência, como dizia, da equipa em torno daquilo que são as várias iniciativas onde temos vindo a colaborar, desde o plano diretor municipal, diversas agendas de 21 locais, planos estratégicos municipais, orçamentos participativos e outras experiências em termos de desenvolvimento comunitário e de ordenamento do território. Portanto, desta forma, queríamos partilhar convosco algumas destas nossas conclusões. Sabendo que, e faço ao diagnóstico, uma das questões é porquê que estamos perante níveis insatisfatórios a nível da participação das populações e, muitas vezes, aliás, há há pouquinho, estive, claro, a ouvir muito atentamente todas as apresentações anteriores e a colega Eva, naquilo que é a experiência que tem no ISCT, enfim, que nos revemos perfeitamente naquilo que são os enunciados que aqui apresentaram, porque nós nos confrontamos com essa mesma situação. Cada vez mais se fala em metodologias participativas e colaborativas e pergunta-se, bom, quem é que... fazemos um focos-grupo, mas quem é que lá está? É a população. Quem é que vai representar os diferentes setores? E, portanto, estes aspectos são, de facto, importantes para tomarmos em linha de conta quando falamos em níveis insatisfatórios da participação das populações nestes processos. Confrontamos-nos com um número muito reduzido de presenças em momentos fundamentais de processo. Há pouco, Cristina, falava na questão da consulta pública, mas quem vai a essas consultas públicas? E se compararmos em momentos distintos, são poucos e acabam por ser os mesmos. Porquê? E, claro, podemos ver isso também noutros contextos, o número reduzido de presenças, por exemplo, numa participação cívica, de assembleias do mundo associativo, até mesmo em termos de abstenção eleitoral. Isto deve-se, então, aqui. A nossa experiência leva-nos a refletir e a sistematizar o seguinte. Consideramos que há, de facto, uma desmotivação alargada, devido à falta de confiança no cumprimento de compromissos concretos assumidos por organismos públicos, ou seja, as populações consideram que há compromissos que foram assumidos e que não foram concretizados e, portanto, há uma desmotivação, há uma insuficiente motivação devido à inexistência ou diminuta identificação com iniciativas propostas por entidades públicas. A nossa experiência diz-nos que, quando se trata de processos de planeamento sobre temas que mais dizem diretamente, que interessam à população, há uma maior mobilização. Quando são temas mais abrangentes, as pessoas não vão, não perdem um... Enfim, estar a ver a sua telenovela ou um jogo de futebol, não vão, não se deslocam, não se mobilizam para. Há, portanto, uma outra conclusão que chegamos, há um descrédito persistente por parte das populações devido ao arrastamento de situações análogas não resolvidas por entidades públicas, enfim, sentem que, em determinada altura, participaram, opinaram, mas nada resultou. Insuficiente divulgação e esclarecimento são propostas a concretizar. Ou seja, se aqueles tópicos anteriores podemos considerar que têm a ver com o nosso entendimento, os fatores que levam a esta desmotivação por parte da população, percebemos também, por parte das entidades públicas, há uma insuficiente divulgação e esclarecimento sobre as propostas. Muitas vezes, os momentos de consulta pública, os momentos dessa participação, nem são devidamente divulgados. E os poucos que teriam interessados a ir, acabam por não participar. Déficit de preparação da população por uma cultura participativa, já colegas anteriores falaram. E, por outro lado, consideramos também, por parte das equipas técnicas, há, em alguns casos, estudos demasiados complexos, apresentações com recurso a linguagem técnica excessivamente técnica, que as pessoas não entendem. É enfadonho, são apresentações muito longas e também desmotivam essa mesma participação. Então, nesse sentido, que propostas, que medidas para reflexão e debate queríamos aqui deixar. Portanto, propunhamos que existisse, portanto, uma solução rápida dos problemas mais facilmente remediáveis. Enfim, partindo daquele problema, os pequenos detalhes fazem, de facto, a grande diferença nos resultados. Ou seja, se há, como há pouquinho referia, o tal descrédito, tal população, de facto, sente que há alguns compromissos por parte das entidades públicas que foram assumidos, mas que não são concretizados. Por vezes, os problemas são complexos. Então, por que não começar pela resolução dos problemas mais simples? E, a partir daí, será, certamente, o processo muito mais facilitado. Propomos também informações de esclarecimento atempados sobre questões com interesse para as populações. Recurso mais frequente a soluções alternativas. Todos nós temos conhecimento de algumas plataformas colaborativas que existem, que estão disponíveis. Muitas vezes não estão suficientemente divulgadas para a população. O próprio voto eletrónico também poderá ser, sem dúvida, uma alternativa. Propomos também o reforço da cultura de práticas participativas, em particular, junto às populações jovens. e, claro, uma linguagem adequada a cada um dos públicos-alvo. Portanto, tratam-se de propostas associadas às causas que há pouquinho identificávamos. Portanto, que explicações... A hipótese explicativa é que podemos aqui enunciar, estruturar. Importa uma divulgação alargada da iniciativa. Interesse dos segmentos das populações em propostas a serem votadas e implementadas. observância da equidade na condução do processo. Recurso à participação através de meios digitais. Isto leva-nos, de facto, aqui a um conjunto de questões. Diria que esta nossa experiência é uma experiência já de alguns anos, com uma equipa multidisciplinar. mas que, à medida que vamos continuando neste processo, são mais as dúvidas do que as certezas relativamente a estas grandes dificuldades com que nos confrontamos. E, portanto, quais as perspectivas para o alargamento da aplicação deletada, por exemplo, do orçamento participativo? Estamos a ter... Sim. Só mais um minuto. Quais as potencialidades e limitações dessa participação pelos meios digitais? Para, de facto, concluir, e aqui nos dois últimos segundos que tenho, para, de facto, colaborar aquilo que nos propunhamos fazer. Portanto, há várias questões que se colocam. E, portanto, toda esta reflexão ficou enquadrada naquilo que nós chamamos o processo de participação, numa perspectiva da sociologia analítica, a ideia da importância e da decisão a partir do micro. E, portanto, partindo da ideia que há uma cultura cívica imperfeita, enfim, que a predominância dos valores pós-materialistas e emancipatórios, uma governação criticável, isto leva a um olhamento e uma desmotivação. E, portanto, temos duas alternativas. Mudança, inconformismo ou, pelo contrário, continuidade ou conformismo. Portanto, o que é que há a fazer para que esta situação se possa alterar? Enfim, há aqui esquemas da sociologia analítica. Depois, se tivermos tempo, poderíamos indicar. E, enfim, este será o esqueleto daquilo que são os tópicos que iremos depois desenvolver no momento do texto escrito que pretendemos fazer para mais uma reflexão em torno deste tema. e muito obrigada e peço desculpa por ter ultrapassado. Obrigada. 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 Obrigada.